Boa tarde, boa tarde, bom dia, boa tarde, boa noite. Dê que eu não sei orar que você vai ver o vídeo, né? Aleluia, Deus abençoa. Tô aqui, né? Filmando aí, ó. Filmei pra vocês ali. Filmei de longe, mãe. Olha aí. Sai a frente todinha. Olha aí, gente. Arrancou esse motor, vai arrancar esse motor agora, né? Aleluia, Deus. Amanhã vai colocar outro motor aí. A gente vai voltar a filmar outra vez aqui pra vocês verem. Contemplar. Olha aí. Meu filho Éden, ajudando aqui o alemão, né? Trabalhando aqui pro alemão. É isso aí, gente. Compartilha, comenta, inscreva aí nesse canal. Ajuda aí pra glória do Senhor Jesus. Amém? Deixa um bom dia, uma boa noite, né? Uma boa tarde. Aleluia, Deus. Um amém. Glória a Deus. Amém? Compartilha pra glória do Senhor Jesus. Amém? Fique na... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto